A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A carteirinha do SESC proporciona ter um desconto na parte da academia. No SENAC, na parte dos cursos, de repente até 20% consegue de desconto. O SESC fornece serviços de odonto, academia, a parte do teatro, das viagens, que é cultura e lazer. O que a gente precisa para fazer a carteirinha. O último contra-cheque, carteira de identidade, CPF e um comprovante de residência. E tem algum custo para fazer essa carteirinha na hora ou depois da mensalidade? Totalmente gratuito e sem anuidade. A gente já está desde ontem, no caso. E hoje o nosso horário vai ser na parte da manhã e agora na parte da tarde da 1h30 a 6h. E dependendo da demanda a gente pode vir no mês que vem também continuar a cadastrar os funcionários.